Agora, de um time gaúcho para outro, está vivendo exatamente o inferno, né? O Grêmio na final da Copa do Brasil e o Colorado quase caindo e vai enfrentar o Cruzeiro com esse clima pesado, Sérgio. Na chegada do time, depois da derrota para o Corinthians, mais protestos dos colorados. Nós não temos nada a ver com a vida ruim dos outros, né? Olha lá, campeão de tudo agora está quase caindo, meu Deus. É, vai ser campeão da segunda divisão, mas beleza, o ano que vem. Para mim, para mim, o Inter vai ter muitas dificuldades de sair dessa situação. O Vitória venceu bem, o Figueirense colocou quatro, cinco gols, cinco gols de diferença, né? Mesmo, e o Inter, talvez o Cruzeiro rebaixe o Inter no domingo. O Cruzeiro tem problemas para esse jogo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas aí, essa pressão toda que está sofrendo a equipe do Internacional, de certa forma, deixa os dirigentes cruzeirenses em alerta, porque já na partida com o Grêmio, lá em Porto Alegre, houve muitos problemas. Apedrejaram o ônibus do Cruzeiro, né? E não é um negócio legal, né, gente? Então, o diretor de futebol, o Thiago Escuro, vai falar sobre essa pressão que o Cruzeiro vai sofrer no próximo final de semana. O papel de qualquer dirigente é proporcionar as melhores condições para a comissão técnica e para os atletas poderem desempenhar o trabalho, né? É um jogo que envolve uma carga emocional diferente, para o nosso adversário principalmente, mas é evidente que isso chega no Cruzeiro também. Então, nós estamos tratando de dar as melhores condições para que o Cruzeiro possa fazer um bom jogo. Nós vamos buscar a vitória, porque é o nosso objetivo. E, enfim, a gente lamenta muito que uma grande equipe como o Internacional esteja vivendo um momento desse, que todas as pessoas envolvidas tenham muita serenidade, muito equilíbrio para viver esse momento, que é a última coisa que nós queremos dentro do futebol, são episódios de violência ou de tragédia, né? Então, a gente espera que seja um grande jogo, vamos fazer a nossa parte e esperamos sair vitoriosos no domingo. Pois é, como disse aí o Thiago Escuro, essa violência toda, esse nervosismo do torcedor, isso, infelizmente, não vai acabar, mas tem que punir, pelo menos, né? Sem dúvida, e ali são facilmente identificados, não podem deixar isso. Depredaram, quebraram o patrimônio do clube, precisam ser punidos, sim. Isso não pode acontecer, gente. Isso é inadmissível, estamos no século XXI. E o Cruzeiro tem que tomar cuidado mesmo pela integridade física da equipe da Comissão Técnica. Sem dúvida, porque eles estão falando lá no Sul que podem até invadir o campo. Estão ameaçando. Agora, a polícia do Rio Grande do Sul também tem que tomar providência e nem deixar esses caras entrarem no estádio. Tô, Leandrinho, tem um relato que o superintendente de futebol do Cruzeiro fez pra gente, que ele acompanhou a delegação do Cruzeiro no jogo com o Grêmio, foi apedrejado, né? E que o Cruzeiro procurou, fez um boletim de ocorrência, procurou a ação da polícia e que os caras estavam lá, e falaram, não, isso é assim, né? É. Com pouca gente. É um absurdo isso. O Cruzeiro tem que tomar cuidado contra o Inter e o Atlético, no jogo da volta de Atrita, tem que tomar cuidado também. Agora, Gaúcha acha ruim das piadinhas, né? Mas você viu, ele no momento desse, cara, triste e Gaúcha aproveitando pra tirar a roupa, você viu? Não pode, é hora disso não, cara. Confunde as coisas não, né? Vamos acionar Thiago Borges, direto da Toca... Não, Andresa? Eu vou escrever aqui um troço, mas... Vamos acionar Andresa Guicheves, que direto da Toca da Raposa 2, com informações da Manhã Celeste. Depois de uma terça-feira de folga, os jogadores do Cruzeiro voltaram aos treinos. E nem a chuva impediu que Mano Menezes colocasse essa turma aí, ó, pra treinar pesado. Muitos podem pensar que o Cruzeiro ainda não tem objetivos. Nesse final de campeonato, nesses dois últimos jogos. Mas por aqui, eles ainda têm objetivos, sim. Estão correndo atrás agora da Sul-Americana, já que a Libertadores ficou mais difícil. Hoje pela manhã, ó, teve treino com bola, teve times formados, mas não time definido pra enfrentar o Internacional. A novidade do dia foi o Rafinha. Ele foi liberado do departamento médico e já está fazendo a preparação física. Agora, se o jogador vai ser relacionado já pra esse jogo do Inter ou não, isso é só com o Mano Menezes que vai avisar pra gente na sexta-feira. Um abraço pra vocês.